E eu posso com isso? Tudo dói, tô com o amor doendo Quero descansar E ela tá? Olha como ela tá É o que isso aí, Agatha? Pua, pua Pua, pua o que, Agatha? Vovó quer dormir Deixa a vovó dormir, deixa Oi, nada, pare de pular Eu quero dormir Vou apagar a luz Pua, pua o que, menino? Quem aguenta? Quem aguenta? Quem aguenta você? Pua a luz E ela continua pulando Olha a cara Olha pra isso Oi Oi, nada Ai Ai, não é pra hoje, não Você vai dormir? Vai dormir? Diga, boa noite e até amanhã Tchau Tchau Apaguei a luz do quarto Deita ela no chão E ela tá assim, tá pulando Bom dia, bom dia Pra quem saiu de casa no domingo Pra vir pra Salvador E disse que ia gravar um vlog dos três dias Que ia ficar aqui Gente Não deu Não deu como Não deu tempo Foi corrido Eu venho pra cá Achando que vai dar pra fazer as coisas Nunca dá Né Eu saí de Ai, meu braço Eu saí de Maragujip no domingo No domingo Peguei o carro de cinco horas Cheguei aqui já tarde Ainda fui pra casa da sogra do meu irmão Porque comemorou o aniversário dele Né Então Domingo não deu Segunda-feira eu fui pro curso Sim É Eu mudei O O dia do meu curso E eu tomava o curso nos mares Né E agora eu tô em Cajazeiras Então eu botei pra Cajazeiras E ficou agora toda segunda Aí toda segunda tem que tá aqui Por causa do curso Ainda não terminou, gente O curso só termina em outubro Assim A gente espera Né Eu tô no último módulo Que é o módulo de corte São dezesseis aulas Então vai terminar em outubro Last year E Segunda-feira de manhã Eu fui pro curso Saí do curso Meio-dia E Essa semana Eu vim comprar algumas coisas Pro restaurante que a gente tá precisando E eu acabei Não encontrando algumas coisas aqui No bairro onde eu moro E tive que ir no centro ontem Terça-feira É E eu não achei O que realmente Mais precisava Que era uma Molheira Aquele porta-molho De pimenta Era Porta-guardanapo E Pegador Sabe aqueles pegador de silicone? De macarrão? Não achei Não achei Mas Comprei algumas coisinhas Eu vou mostrar depois a vocês O que foi que eu comprei pro restaurante Achei Os As combucas que eu tava querendo Pra colocar As carnes da feijoada Né E E assim A gente vai A gente Tá comprando as coisas Tudo aos poucos A gente começou a reformar O restaurante Então É Compra de material E compra de utensílios Então Tudo aos pouquinhos Tá E não deu tempo Não deu tempo Eu fiquei o dia todo na rua Segunda-feira Eu cheguei Do curso Era mais ou menos Que eu ainda fui fazer minha unha ainda Eu cheguei Acho que era mais ou menos duas e meia Cheguei morrendo de dor de cabeça A dor no ombro Eu tô com bucite A dor no ombro Insuportável Então pronto Acabou a mulher Quando eu vim melhorar Já era oito horas da noite Da segunda É Ontem terça-feira Eu fui Fiquei o dia todo na rua Fui no centro Eu fui pegar Uma sandália E um tênis pra manhinha Que eu comprei Aí eu fui buscar Né Aproveitei Fui Nas lojas de dois e cinquenta De autoridade Pra ver se eu achava As coisas que estavam faltando Não achei Rodei o centro todo A lapa toda E não achei Aí pra semana Quando eu vim pra cá Eu vou ver se eu tiro um tempo Que eu acho que não vai dar Porque também é aniversário de ágata Pra semana Dia quinze de junho Pra eu ir nas sete portas Pra ver se lá Nas lojas de lá Eu acho Mas comprei algumas coisas Não comprei nada pra mim Não comprei creme de cabelo Pela primeira vez Eu entrei na loja De cor de métrica Comprei só a tinta Do meu cabelo Que eu não aguento mais Então eu comprei uma Natuco pra pintar ele preto E a tesoura do curso Só isso Não comprei mais nada Esse mês Eu vou ficar fazendo Só misturinhas caseiras No meu cabelo Ver se eu faço uma manteiga Nos meus bebidos Né E hoje é quarta-feira Eu Tô aqui com dor no ombro ainda Ontem eu cheguei da rua E pra dormir Deu trabalho Não conseguia nem levantar O braço Nem fazer Hoje eu não consigo fazer isso Mas ontem eu não conseguia fazer isso Eu tive que mandar a mãe Tirar minha camisa Porque eu não conseguia Não levantar pra tirar Nem pra colocar E tô aqui Minha mãe foi pra igreja Quando ela chegar Hoje eu vou pegar O último carro A gata tá dormindo Né E me acompanha no Instagram Viu A minha briga com a bichinha E agora Eu vou tomar café Tô aqui assistindo Meus programas políticos No youtuber Que é o Historiador É um outro aqui também Que eu gosto de assistir Então eu tô aqui Colocando meus vídeos Em dia Vou tomar café Vou tomar café agora Ver se tem café Pra eu tomar Né E é isso E pra começar a arrumar Minhas coisas Pra poder levar Eu tenho que ir lá pra casa Ó Ó O outro tá dormindo Uma dormindo ali E a outra dormiu aqui Comigo no chão No colchão E eu tenho que ir lá em casa Mas o meu inquilino saiu Eu aluguei minha casa Pro meu chefe Né Pra Sandro Pro meu ex-chefe E meu inquilino saiu E meu inquilino saiu Eu tenho que esperar Ele chegar Pra poder Pegar algumas coisas Que eu tô precisando Lá em casa Ai Tomar café Gente Minha mãe tem uma cozinha Tão apertada Eu vou mostrar pra vocês Como tá essa cozinha apertada E ela me acha De comprar duas coisas enormes Um fogão Uma máquina de lavar Tá apertadinho Eu tenho bunda Né Então você passa Ralando a bunda Nas coisas Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá essa cozinha apertada Eu ia disser a ela Que a gente vai ter que fazer Alguma arrumação Nessa cozinha Pra poder folgar As coisas Porque tá demais Vou mostrar pra vocês Essa é a entrada da cozinha Tão vendo, né A cozinha mãe é bem clara Por causa da janela ali E também porque tudo é branco, né Essa tauba aqui É pra Agatha Não passar Pra cozinha Essa tauba aqui É pra Agatha Não passar pra cozinha E minha mãe colocou essa tauba Mas eu vou ver se eu compro Aquelas Grado de cachorro Sabe Pra colocar Porque isso aqui Toda hora cai Já acabou com o piso todo O piso tem um ano Que mãe abutou Ela vai ter que trocar Já acabou Por causa da tauba Né Aí a gente coloca As sandálias aqui Pra dona Agatha não pegar Aí sabe o que ela faz agora Toda mão que ela vê Sandália ou sapato espalhado Ela joga aqui Aqui virou porta sandália E sapato Fazer nada Bom Vou mostrar Essa cozinha apertada Minha mãe trocou os móveis Os helados domésticos Minha mãe comprou fogão Comprou geladeira E comprou a máquina de lavar Enorme Nem discuto A geladeira fica aqui Toma o espaço todo Porque ela é grande Eu amei essa geladeira de manhã Futuramente eu vou comprar uma pra mim Então a geladeira de manhã Fica aqui O bujão fica aqui O fogão fica aqui Aí tem um armário Do micro-ondas Que fica aqui Uma mesinha E meu pão tá ali Todo aberto Porque eu tava gravando Tivitoque A máquina Aí O fogão é de cinco bocas E ele é enorme Ele é grandão Aí fica aqui assim E olha o espaço que a gente tem pra passar É esse espaço aqui Aí Cozinha Se manhã tiver aqui Ninguém passa Sabe? Se manhã tiver aqui Ninguém passa Se eu tiver aqui É que ninguém passa mesmo Meu corpo avantajado Ninguém passa mesmo Aí tá aqui Fogão Eu adorei esse fogão Manhã é bonitinho A gente foi Eu fui com ela Escolher O fogão é a geladeira Eu só consigo passar aqui de lado Se eu virar Eu entalo Entalo legal Eu vou mostrar a vocês Eu entalada Deixa eu tentar passar aqui E A máquina Essa máquina de manhã É enorme Uai Ela achou que a outra Rá pequena demais Trocou Tem um ano que me acupou Uma máquina Reclamou porque não tinha o filtro Vou trocar Quando eu chego aqui Tá esse monstro Nessa máquina aqui Mas pelo menos a Vera Tá feliz Que eu disse Que a máquina lava Com uma beleza E essa máquina Ela tem um legal Ela tem a trava de segurança Essa trava de segurança Se ela estiver batendo E você abrir A porta Ela drena a água toda Que é pra criança Não se afogar Eu gostei Dessa travinha Aí comprou esse monstro Chegou essa semana Esse monstro Tá aqui E aqui Tem a pia A lavanderia Balde de lixo Bom É esse apertadinho Aqui ficou uma fruteira É esse apertadinho Esse vão Do apertadinho Eu não sei Eu não sei como ela consegue Eu já tinha desistido Eu tenho que fazer arrumação Nessa cozinha Porque nem eu Tô aguentando mais Esse apertado Tá falando a vocês Colocando um defeito Na cozinha de minha mãe Tem esses armários Esse aqui foi o que deu ela De presente Esse armário Tem aquele que ela mandou Meu irmão fazer Ainda tem o filtro de água Como eu tava falando a vocês Olha De lado Tô vendo Eu passo Mesmo assim com a bunda Ó Ó Arrastando nas coisas Se eu fizer Assim Eu entalo Não vira Ó Ó Ai Jesus Cristo Olha Eu quero virar Que eu vou abrir o armário Pra pegar nesse café Eu quero virar E eu não posso virar Porque senão eu entalo aqui Então eu tenho que ir ó De ladinho De ladinho De ladinho Virar Virar E De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Vai poder abrir o armário Como é que cozinha Ó o tamanho da raba Como é que cozinha Ó Eu tiver cozinhando aqui Eu tenho que fazer Isso aqui Virar Virar pro fogo Ai meu pai Minha mãe E as ideias dela Minha mãe compra os móveis E se esquece Que ela mora num apertamento Ela mora num apertamento Tá E se esquece que Os móveis de hoje Não é compatível Com os apartamentos Cadê meu Nesse café Esse café não Maratá Vou pegar aqui meu maratá Fazer meu caputino Pra eu tomar café Porque se eu não tomar café Meu amor Eu fico com dor de cabeça O dia todo Então eu tenho que tomar Pelo menos Um dois dedinhos de café Cadê o leite? Achei não Vou roubar o leite de água Eu comprei Então eu posso pegar Vou tomar meu café Pegar aqui uma cica Vou tomar água Com a paciência E organizar minhas coisas Eu tenho que realmente Esperar Sandro chegar Pra eu entrar dentro de casa E pegar algumas coisas minhas Gente, eu aluguei minha casa Antes que vocês me perguntem Com tudo dentro Todos os meus móveis A única coisa que eu levei Foi a televisão E eu levei a televisão Levei meu computador Levei minha mesa do computador Minha penteadeira Mas os restos dos móveis Ficou tudo aí Então eu aluguei minha casa Com tudo Com fogão Com geladeira Com armário Com tudo Completo, tá? Eu aluguei passando E as minhas coisas Eu pedi pra ele Encaixotar tudo Botar tudo em de casa Deixar guardado Aí todo mundo que eu venho pra cá Que eu preciso de alguma coisa Eu pego e levo Panela, vasilha Eu levei algumas coisas Porque lá não tem lugar E eu só vou A gente só vai começar a comprar Os armários da cozinha Depois que reformar a cozinha Só que a reforma do bar Foi mais importante Do que a reforma da cozinha Né? E lá pro final do ano Quando a gente vai Reformar a cozinha Primeiro bar Que é onde a gente trabalha Depois a cozinha Né? Pode esperar Que é que a gente vai Comprar os armários É quando o sofá vai E assim nós Comprar tudo aos poucos A gente compra tudo aos poucos Vai crescendo Aos poucos É assim que funciona Cadê? Eu tenho um lugar Que eu fico toda perdida Na cozinha da minha mãe Pra eu poder colgar aqui Bom, vou botar meu café Pra esquentar E eu tenho que ligar o fogo Eu tenho que ir lá Deixa eu ver se ela já Se ela ligou o gás Ah não, ela ligou o gás Precisa eu passar Pro lado de lá Pra colocar a água Pra esquentar Eu coloco a água Pra esquentar assim, ó Eu coloco na concha E coloco aqui Ai, vou fazer meu café Vou tomar café Me alimentar Acho que eu vou comer Esses dois pãos Hoje eu vou comer pão Tô com vontade de comer pão Eu vou comer esses dois pãos E vou ver se eu consigo Cuidar da vida A água tá acordada A minha água tá E começar aí Arrumar minhas coisas Que eu vou pegar O último carro Eu quero levar Uma cadeira de escritório Porque a que eu tô usando Pra trabalhar Tá horrível Acho que é por isso Que tá afetando mais Meu braço ainda A posição que eu tô ficando Na mesa do computador E eu fui no médico Meu médico falou Que essa minha dor no ombro É justamente A posição do secador Eu pego o secador Então O trabalho exercível Com o secador Então a minha posição Que tá A minha cadeira do computador Tá afetando o meu ombro Ter que fazer exercício E o principal Eu preciso perder peso Depois eu converso Com vocês sobre isso Eu vou ter que entrar Em uma dieta rigorosa Tirar refrigerante Porque depois que eu me mudei Pro interior Gente, todo dia é refrigerante Então tá complicado E eu vou ter que perder peso Eu ontem fui na rua E gente, eu passei muito mal Falta de ar Falta de ar Falta de ar Falta de ar Então eu preciso fazer exercício Eu preciso perder peso Apesar que eu venho perdendo peso Né Mas eu preciso Realmente Regular a minha alimentação Tá, eu vou tomar fefé Hoje eu vou comer pão Porque eu tô com vontade De comer pão Minha mãe comprou queijo Eu vou comer pão Tá E daqui a pouco a gente volta Quem acordou Toma seu mingau Quem tava com saudade Da Ágata Olha a Maria Acordou agora Toma a gagau Que vovó fez Toma, segura o seu mingau Eu acordei primeiro Do que Ágata Segura o seu mingau Me deu o bico Eu acordei primeiro Do que Ágata Vou falar a primeira vez É, né? Para, Ágata Ai, a Ágata acordou agora Agora eu vou poder arrumar As coisas que eu comprei Né? Tô aqui assistindo Chicago Mad Toma gagau Tá tomando gagau Quem gosta de gagau Hein? 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 Hein, minha bozadinha Pua, pua Ela que é bozada Porque ela Tô vendo Que aí que tá na mão Ontem de noite A Ágata queria me morder Ela mordeu Mãe não vai lhe morder Bom, dá mingau à Ágata E é cuidado da minha vida Eu não quero não Eu não quero esse mingau ruim não Me dê Não vai tomar? Me dê Já começa abusando Cadê o bico? É assim que você me responde? Pega o bico Olha o bico aí, ó Ali, ó Me dê pra não perder Me dê o bico Você vai pra onde você vai? Vai pra onde você vai? Eu já vou te Fiz os stories ontem Falando que eu queria dormir Já era dez e pouco da noite E ela pulando de uma cama Pro colchão Porque quando eu venho pra cá Aí eu durmo Aí eu durmo no colchão, né? Eu sou já na celular Aí ela fica Ela fica o tempo todo pulando Da cama pro colchão Eu tava deitada Apaguei a luz E gente A Ágata pulou no meu pescoço Foi você mesmo? Foi você E a Ágata dormindo no colchão de maquiagem Foi você A Ágata pulou no meu pescoço Tá dando tchau? Tá dando tchau? Né? Eu já tava com o ombro ferrado E ela pulou Pronto Quem disse que eu dormi mais? Demorei pra eu pegar no sono Com muita dor no ombro Ninguém Bom, meninas Essa foi minha comprinha de ontem Ela tem a Ágata ali, né? E eu ia comprar muito mais coisa Fazer um vídeo mostrando a vocês As coisas do restaurante Que eu tô comprando Mas Como eu não achei O que tá faltando Guadanapo Pegadores Como é? Ai, eu esqueci o nome Eu fui comprar Porta Guadanapo Fui comprar Mulheira E Os pegadores de macarrão Que eu não achei Aí eu achei Que essas cumbucas Que eu tava atrás Que é pra colocar O comercial Do Da feijoada Né? Que a gente coloca aqui Ou qualquer outro comercial Que a gente for servir Eu tava atrás Dessas cumbucas assim Que aqui eu coloco As carnes E eu comprei Quatro Por enquanto Cada uma foi Quinze reais Eu ia comprar E não achei Desse mesmo Modelo Das redondas Que é pra colocar Feijão E a outra ali Acabando com minhas coisas Como é que grava assim Aí eu comprei Quatro Eu comprei no centro Em uma loja De R$2,50 Aí eu comprei Essa daqui Comprei mais Quatro farinheiras É Comprei mais Quatro farinheiras Paguei Quatro reais Nessas farinheiras Pequenas Eu comprei Duas vermelhas E duas Não é bem Não é bem branca É meio cinza Negócio desse Né Comprei Comprei essa vasilha Que não tem nada a ver Com restaurante Mas eu comprei Porque as vezes Quando sobra feijoada No domingo Eu não tenho Vasilha Onde congelar Aí eu comprei Essa vasilha Comprei essa Comprei um porta-bolo Pequeno Porque lá Benilson não gosta de bolo Aí eu faço Bolo pequeno Só pra mim Não tava sem poder guardar Eu comprei esse porta-bolo Que eu paguei R$10 Essa vasilha Eu acho que eu paguei R$5 Essa daqui Eu acho que eu paguei R$6 Comprei um fone Que eu tava precisando Eu tenho até o fone Do celular Só que ele incomoda muito Meu ouvido Fica doendo demais Aí eu comprei esse daqui Paguei R$23 E comprei Esta sandália Paguei R$35 Pra dar de presente Ao namorado O dia do namorado Vai ganhar uma sandália E tá aqui E além disso Como eu não bebo água Eu tenho que botar o aplicativo No celular Pra ele me avisar Pra beber água Eu comprei Achei esse copo Pera aí Achei esse copo Tão bonitinho E comprei esse Mas depois me arrependi Era pra ter comprado Dois desse E eu paguei R$7,50 Olha como ele é bonitinho Até pra eu tomar Minhas rosticas Que eu gosto Dá certinho Pra semana eu vim pra cá Aí eu compro O outro desse Ô palhaça Ô vó Vó Tá nem aí Nem aí Pai Então Essas aqui foram Minhas comprinhas básicas Era pra ter muito mais coisa Mas como eu não achei As coisas que eu queria Pro restaurante Pra estar servindo almoço Então eu comprei Essas daqui Na loja que eu comprei Essa daqui A moça falou Que vai chegar Desse mesmo modelo Só que mais rasa Que dá pra eu fazer Botar tira gosto Então pra mim Pra semana Eu faço isso Voltei o desenho Pra ela assistir É Pet 2 Pela primeira vez Na minha vida Eu tô vendo Agatha Quieta Assistindo Um desenho É Raro Muito raro isso Olha A posição que ela assiste Ela pegou O colchãozinho dela Colocou ali Pra ela assistir Levo Tá assistindo Tá comendo o que Na papel Pra que que eu fui falar Tá comendo papel Pronto Não sei pra que Eu fui chamar Deita aí pra assistir Tá aí Entrestido Abriu meu desenho Vovó Deixa ela quieta Assistindo Alguns momentos Depois Tchau 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 Tchau